Música Estamos aqui ao lado do presidente do sindicato, Ladi Kinsar, que fala dessa festa bonita para o nosso TV Sardi. Prefeito Adamão, com todo o seu grupo, entregando um ponto de saúde à comunidade que o soporte possam ir conosco. Boa noite, com muita alegria de estarmos aqui presentes neste evento, com a gente ter a presença do ministro Alfonso, do desenvolvimento agrário, uma área muito importante para a área da agricultura familiar, também a presença do deputado, do catálogo, isso é importante para o desenvolvimento do trabalho social e comunitário neste município. E também representando a região do país do Sardi e também como representante da metáfora da agricultura familiar do Estado da Bahia, eu acho que isso é importante, desenvolvimento, como o ministro Lula e o presidente de hoje, da quantidade de progresso, e que é importante a agricultura familiar ter sustentabilidade, porque é que sustenta o município pequeno, é que sustenta os municípios de agricultura familiar. E quando o prefeito se desenvolve no trabalho voltado para este desenvolvimento, isso é importante, e que é a gestão de emprego e renda para o nosso município e para a nossa população. Ok, e assim ouvimos as palavras do presidente do sindicato, Lá de Criçá. E aqui é o nosso lado, o presidente do PT, Lá de Criçá, que fala desta festa bonita, onde o prefeito Adaman, o vice, Lá de Avelino, o ministro Arbusso Flores, o deputado J. Carlos, todos entregam à comunidade do seu posto este lindo ponto de saúde. O nosso amigo senhor, boa noite. Com certeza nós estamos satisfeitos aqui, quando o povo desta comunidade está satisfeito, porque o PT, ele vem mostrando a nova maneira de governar e governar com responsabilidade. Acompanhamos algumas prefeituras, como a de Criçá, Lá de Criçá, Lá de Criçá, onde o PT governa é assim. Cada mão está fazendo um excelente trabalho aqui, e com certeza nós voltamos para o nosso município convictos de que o PT de Lá de Criçá, que a prescrição, que a prescrição, que a prescrição e a prescrição, que a prescrição e a prescrição, que a prescrição, que a prescrição e a prescrição, para que possamos fazer um trabalho semelhante ao trabalho que está fazendo, que está sendo feito aqui na cidade de vocês. Com certeza voltamos satisfeitos, como um povo de bastante satisfeito. Pois é, e assim ouvimos as palavras do presidente do PT, Lá de Criçá, Lá de Criçá, nosso amigo senhor. E agora, a galera quer dançar!